O que faz você por mim agora? Já que estamos sozinhos juntos nessa hora Por que a gente sempre fica assim? Tudo o que quiser botar pra fora Fica tudo certo dentro dessa história E se vale a pena ficar assim? Reconhecer bem o universo Pode ser que dê certo Te respirar, sim, comigo Meu coração é seu abrigo O que faz você por mim agora? O que faz você por mim agora? O que faz você por mim agora? Já que estamos sozinhos juntos nessa hora Por que a gente sempre fica assim? Reconhecer bem o universo Pode ser que tudo dê certo De respirar, sim, comigo Meu coração é seu abrigo E amanhã se a gente conversar E se quiser voltar pra fora Fica mais claro que a minha cidade Está guardado dentro da memória O que faz você por mim agora? O que faz você por mim agora? Já que estamos sozinhos juntos nessa hora Por que a gente sempre fica assim? O que faz você por mim agora? O que faz você por mim agora? O que faz você por mim agora? O que faz você por mim agora?